Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Dulce Neia Barros e eu estou aqui mais uma vez para te ensinar uma receitinha com apenas dois ingredientes, uma receitinha simples e fácil para você que sente aquela vontade de comer um doce. Sabe aquele momento que vem aquele pensamento e você fala assim, nossa que vontade de comer um doce? Então hoje eu vou te ensinar como fazer um doce de leite maravilhoso com dois ingredientes simples, muito fácil que eu tenho certeza que você vai gostar. Você que está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, deixa o seu joinha e também faça o seu comentário que é extremamente importante. Estou sempre trazendo dicas de emagrecimento, receitas saborosas e muito mais. Inclusive para você que quer emagrecer, tem uma dica no final desse vídeo então fica até o final, tá bom? Agora pegue caneta e papel e anota aí. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer um doce de leite caseiro com apenas dois ingredientes, uma receitinha super simples, maravilhosa para saciar aquele desejo de comer doce, tá? Então o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de uma xícara de açúcar, tá? Vamos precisar de uma xícara de leite em pó e meia xícara de água quente. Como que nós vamos preparar esse doce de leite? Primeiro vocês vão derreter o açúcar, vocês vão colocar uma xícara de açúcar na panela, deixa sempre em fogo baixo e fique mexendo até derreter esse açúcar e virar aquela calda. Existe um segredo aí, quando vocês perceberem que derreteu o açúcar, se vocês sentirem ainda as pedrinhas do açúcar, é porque ainda não ficou no ponto, então é necessário derreter completamente para que essa receita fique maravilhosa, tá? Depois de ter derretido, mexendo com calma, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar uma tigelinha, vão colocar o leite em pó e a água quente, vão fazer aquela pastinha, tá bom? E depois que vocês mexerem bem, fez aquela pastinha, vocês vão derramar esse leite em pó que vocês dissolveram na água quente no açúcar, na panela, tá? Vão continuar mexendo e depois que vocês perceberem que ficou no ponto, beleza! O doce de leite já está pronto e vocês podem tirar da panela, colocar numa travessinha de vidro ou numa tapoer e já podem consumir esse doce de leite da melhor forma que vocês quiserem, né? Tem várias dicas, vocês podem comer doce de leite com bolacha, que é uma delícia, bolacha salgada, eu particularmente gosto. Se vocês quiserem comer com pão, vocês também podem comer com pão ou se de repente vocês querem até comer com bolo, fica aí a dica pra vocês, tá bom? E eu tenho certeza que as crianças vão adorar, né? E sem contar que é uma receita muito rápida, simples e fácil e super econômica. E pra você que quer emagrecer, pra você que já fez de tudo, não sabe mais o que fazer, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, onde eu tenho um chá 100% natural e você pode consumir esse chá, que é o chá SB, é o chá mais vendido em todo o Brasil, então você pode estar consumindo esse chá através da nossa loja virtual, entregamos em território nacional, inclusive estamos nos Estados Unidos também. E eu vou trazer mais dicas pra você que tá querendo perder peso, né? Pra você que quer substituir uma alimentação, né? Trocar aí o jantar, o almoço, de repente você enjoou algum cardápio e eu sempre estou trazendo aqui receitas novas, dicas novas com receitas saudáveis para o seu dia a dia, tá bom? Com certeza eu vou trazer mais dicas aqui, então não deixe de ativar o sininho, pra que você fique por dentro de todas as novidades. Um forte abraço, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus. Tchau!